Boa noite pra você que tá aí do outro lado. Peço desculpa, gente, não, porque eu não vou poder movimentar muito essa região do Maxac, fiz uma pequena cirurgia hoje, mas eu não posso faltar, é o meu compromisso, eu prometi essa live pra vocês com os advogados complementares da defesa, complementar do cantor Anderson Leonardo, pra explicar pra você que tá aí em casa um pouquinho do que vem acontecendo. Então aqui à minha esquerda tem o doutor Eduardo Melo e à direita o doutor Diego Lopes. Boa noite, doutores. Boa noite, Beto. Boa noite, boa noite a todos. Então, doutores, eu vou tentar ser o mais específico possível nessa questão que a gente vai abordar, que foi a denunciação caluniosa, né, que os senhores promoveram em face do cantor Anderson contra o Michael Douglas. Eu queria fazer uma pergunta que muita gente me pede no privado, fala assim, Beto, quando isso vai parar, por favor, ele não pode mais citar o nome, o que acontece em relação a isso, os advogados já fizeram alguma coisa? Sim, os advogados estão aqui e eles fizeram e estão fazendo. Só que, como eu digo sempre, a justiça não acompanha a velocidade da internet. Então, enquanto a justiça está tomando, está dando o seu passo, um de cada vez, a internet se propaga notícias, assim como aqueles livros soltando aí. A gente está falando do Michael Douglas, o vulgo MC Milo, que no último sábado deu uma entrevista para uma rádio aqui no Rio de Janeiro e continuou dizendo coisas absurdas sobre o cantor Anderson Leonardo, expondo tatuagem, falando palavras de baixo calão, imputando ao Anderson novos crimes. Então, eu convidei os senhores para virem a essa live hoje, para que os senhores possam dizer para o público que está em casa assistindo, a gente que vai assistir através do YouTube também, quando eu postar a live lá, que medidas já foram tomadas e o que que incorre dentro dessas questões de o Milo não poderia continuar dizendo o nome do Anderson ou fazendo esse tipo de acusação. Em que que isso incorre, doutores? Bom, lá, primeiramente, boa noite a todos que estão ouvindo. É muito importante essa live aí que você está fazendo para poder esclarecer todos os pontos e o que foi feito. Eu proponho da seguinte forma, Beto, eu falo sobre a notícia de crime que a gente apresentou e o doutor Diego, ele fala sobre a queixa crime, que são coisas diferentes, juridicamente falando. Em duas partes, né? Exatamente. A notícia de crime apresentada foi por conta da gente conseguir perceber que ele, na verdade, a gente conseguiu ver que ele se enquadrou no 339 do Código Penal e, dentre as várias evidências que constam, a gente acredita que não necessita nem que acabe o inquérito policial para poder constatar a prática desse crime. A gente elencou na notícia de crime vários elementos que sustentam a nossa tese e, pelo fato de ser uma ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende de nenhuma provocação, o Estado tem que processar um indivíduo, independente de qualquer assunto, por isso que é incondicionada, independente de qualquer condição, por isso que é incondicionada, a gente ofereceu essa notícia de crime na delegacia. Exato. Agora o doutor Diego, ele vai falar sobre a queixa-crime. A queixa-crime já é diferente, já é uma ação penal, já é uma ação de iniciativa privada, ou seja, é promovida pela parte. Porque nós entendemos aqui que pelas entrevistas, inclusive você mesmo, Beto, colacionou várias entrevistas que o MC Marlon concedeu, tanto para o Cabrini, tanto para o UOL, Folha, que ele imputou várias ofensas à honra subjetiva e objetiva do Anderson. Falando das questões sexuais, falando que ele tem depressão, algo que ele nem sabe, falando que ele tem problemas sérios de cabeça, essa queixa-crime, por ter bastante elementos, a gente já protocolou diretamente no juízo, sem passar pelo Ministério Público e pela delegacia de polícia. Como é a ação penal privada, a gente pode fazer diretamente, a gente não precisa provocar o Ministério Público. Por isso que a gente já entrou diretamente na vara de Campo Grande, na regional de Campo Grande. Foi na sexta-feira, se eu não me engano, que foi protocolada. Pelo fato, a gente já tem bastante elementos, links, matérias, a gente juntou todas as entrevistas que ele fez no YouTube, print de jornal, revista, tudo que ele fez, já foi protocolado. Entendeu? Foi por isso que a gente já entrou. Exatamente, e como o doutor Diego falou, o inquérito, uma das, dentre tantas características do inquérito policial, ele é dispensável, né? Então, a ação penal é privada, ou seja, depende de uma provocação da vítima de contratar um advogado e mover o poder viciário, e a gente já ingressou diretamente em juízo, a gente pulou essa etapa pré-processual, que é uma fase investigativa preliminar, fase de inquérito, por já ter elementos provatórios suficientes para dar entrada na ação. Entendeu? Sim. E como você disse, Beto, mesmo após a gente ter dado entrada na ação, no sábado, ele deu uma entrevista, uma entrevista longa à rádio, falando... Que os senhores acompanharam a entrevista. É, a gente acompanhou, está até gravado, e inclusive, justamente, vai ser anexada essa entrevista no processo, porque... Ele adjetivou o Anderson de maneira completamente pejorativa naquela entrevista. O tempo todo, o tempo todo. E o próprio radialista que entrevistou, dembochava, ria, eu quero falar sobre isso também. Doutores, o que eu preciso saber? Foi protocolado lá na sexta-feira, eu até dei essa informação, a injúria e a difamação, certo? Exatamente. A gente ainda não tinha a entrevista da rádio, que seria no dia seguinte. O que faz-se agora, a partir desse momento? A gente move uma nova ação com essa entrevista da rádio, ou ela entra linkada também nesse processo de injúria e de difamação que já foi protocolado na sexta? São distintos? Não são? Que nessa de sábado foi muito pior, foi a pior de todas. A maneira que... Como ele fala, se refere ao Anderson... A gente estava conversando na tarde, eu e o doutor Eduardo, que pela extensão, pela densidade da entrevista, a gente ainda está pensando em fazer uma separada, né doutor Eduardo? A gente poderia até fazer linkado, mas como a entrevista dele foi até mais longa do que todas que a gente já tinha, para a gente não gerar uma confusão processual, a gente pode dar entrada em outra, porque a entrevista foi mais de uma hora, ele falando até mais prova do que a gente já tinha. Como foi posterior, para a gente não gerar um tumulto processual, talvez a nossa estratégia seja essa. Eu estava conversando com o doutor Eduardo, doutor Diego, e o doutor Eduardo falou alguma coisa para mim de crime continuado, não é isso doutor Eduardo? Exatamente, crime continuado. O que seria? Como se enquadra esse crime continuado, doutores? Então, na verdade são crimes da mesma espécie que ele praticou. Que ele pode continuar repazendo, fazendo, fazendo, fazendo. Ele pode vir amanhã e falar de novo, as mesmas condições de tempo, lugar, que foi o caso. Eu não sei se os senhores se atentaram, eu não sei se os senhores acompanharam a rádio junto comigo até, eu estava aqui, os senhores estavam em cada um de vocês ligados em tudo que estava acontecendo. Isso demonstra o excelente trabalho que vocês têm feito no caso, desde que vocês assumiram essa defesa complementar. graças a Deus, o Anderson está muito bem pautado, muito bem amparado juristicamente, já com o doutor Ivo e com vocês dois também. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, vocês assistiram aquilo lá. Tem um lance, que não sei se vocês perceberam, a gente não conversou sobre isso ainda, que o MC que acusa o Anderson, o tempo inteiro, nas reportagens, nas entrevistas, dizia que não sabia que estava indo para um motel. em todas elas e diz que foi pego de surpresa, não sabia que estava indo para um motel. Se vocês se atentarem, por que eu postei aquela entrevista da rádio no canal no YouTube e aqui no Instagram? Porque dentro daquela entrevista, dessa vez, ele já diz diferente. Ele sempre repete as mesmas coisas, as loucuras que ele vem inventando, mas dessa vez ele já fala, nessa entrevista, que ele foi para um motel, para uma reunião e após a reunião é que aconteceu o estupro. Se vocês pararem, eu vou mandar o trechinho disso separado para vocês, que ele afirma para o radialista, e naquele dia nós fomos para a reunião no hotel e aí depois da reunião rolou essa coisa do estupro que não é não, ou seja, já mudou a justificativa. Antes ele não sabia que estava indo para um motel, ele acreditou que teria uma reunião para mostrar o trabalho dele, para voltar e tudo mais. Mas dessa vez, em que isso implica, doutores, ele ter mantido até agora essas histórias de que não sabia que estava indo para um motel, que era virgem, que era isso, que era aquilo, e de repente, do nada, numa entrevista ele vira e fala, nós fomos para um motel para a reunião e depois da reunião rolou aquilo tudo. Então, Beto, isso daí são contradições, né? Então, todas essas contradições, elas foram pormenorizadas, elas foram elencadas na nossa peça, e isso tudo é para a gente tentar convencer que realmente houve isso daí, que a gente tentou enquadrar, que a gente enquadrou no 339 do Código Penal. Então, não só isso que você falou, mas uma série de coisas que a gente enumerou, enumerou e fez, é caracterizar esse tipo penal do artigo 339 do Código Penal, né? E aí agora, né, cabe o acompanhamento nessa fase... É, com certeza, o delegado está atento a essas situações, entendeu? O delegado está atento. Depois, quando for para o Ministério Público, se for, claro, que vai para o Ministério Público, ele também vai estar atento a essas contradições, ele dá entrevista de uma forma, depois modifica, entendeu? Isso aí está tudo... O doutor Eduardo colocou tudo dentro da notícia crime, tá? E colacionou uma série de links, coisas de entrevista, inclusive uma entrevista que você fez, que você também participou, Beto, que você até questionou... O Inversobral, o programa do Inversobral. Isso, isso aí. Isso, isso. Isso tudo vai ser levado em consideração. Mas é o que você falou. A internet é mais veloz do que o processo, entendeu? As notícias correm mais do que o processo. O processo tem todo um trânsito que tem que ser seguido, tá? Então, por isso que a gente às vezes pensa que está parado, não, mas é que a notícia da internet sai muito mais rápido do que uma investigação, do que até o meu oferecimento de uma denúncia para o Ministério Público. Por isso que a gente fica nesse impasse, tá? Então, doutores, eu preciso fazer uma pergunta para vocês, porque eu não vou tomar muito tempo de vocês hoje, porque eu sei que os dois estão trabalhando muito, tem muita coisa para fazer. O doutor Eduardo, ele já olha assim... As pessoas me perguntam muito no privado, no direct, e eu respondo todo mundo. Às vezes eu com os dedos cansados, tanto é responder. Qual... Eu vou ser bem direto. As pessoas perguntam assim, esse cara vai ser preso? Esse cara pode ser preso? Existe uma maneira de a gente colocar esse cara preso? Na nossa justiça da brasileira? Dentro do nosso ordenamento jurídico? Com tudo que esse cara tem feito? Toda essa discrepância de acusações, acusações, de mentiras, de... Como que o doutor Eduardo falou agora há pouco? Contradições? Tem como esse cara ser preso? Esse cara pode ficar preso pelo menos por dois dias, três dias, que seja, o período mínimo que seja. Mas ele tem... Em qual momento ele pode ser preso? Então, Beto, o que ocorre? A nossa Constituição Federal, ela traz o princípio da presunção de inocência. A prisão, ela é sempre exceção à regra. Nos ensina os grandes doutrinadores que a prisão é a medida cautelar de natureza pessoal mais grave. E do latim se fala a última raça, ou seja, é sempre a última medida. E da prisão, existem três tipos de prisão. Prisão temporária, prisão flagrante, prisão preventiva, que são espécies do gênero prisão cautelar. E, só que assim, depende muito dos crimes que ele está praticando. Ele tem que... Por exemplo, a prisão preventiva tem que cumprir o artigo 311, o artigo 312. No artigo 312, lá do Código de Processo Penal, diz que tem que preencher a garantia da ordem econômica, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal. Isso são requisitos da prisão preventiva que devem ser observados. E, assim, é o delegado que promove por uma prisão preventiva, é o Ministério Público que também pede para o juiz de uma prisão preventiva. Só que, assim, isso tudo aí tem que ser analisado caso a caso. Então, depende do crime que ele está cometendo, que ele não está cometendo. Entendeu? Doutor, não tem uma coisa de... Não tem uma coisa de atrapalhar a investigação após decretar a prisão? Não tem uma coisa assim? Isso não interfere na investigação? Cada hora ele bota uma coisa nova? Cada hora ele bota uma mentira nova? É, conveniência da instrução criminal, que se fala. Só que acontece. Esses crimes, até o momento que ele está praticando, nenhum crime tem violência ou grave ameaça, que é o que a doutrina entende, como, em alguns casos, para decretar prisão provisória. Mas a gente não sabe também o que o delegado, o que o Ministério Público vai analisar nesse caso. A gente não pode ter uma certeza. Porque no caso da denunciação caluniosa, a gente só provocou que quem vai ser o titular da ação penal é o Ministério Público. Exatamente. Aí o Ministério Público vai entender, nesse caso concreto, se vai ter necessidade da medida cautelar extrema, que é a prisão. Isso vai ter que ir no Ministério Público. Entendeu? Claro, no caso da queixa-crime... O clamor social ajuda nisso, doutores? Um clamor social. O pedido de prisão de uma pessoa como essa. Para que outras pessoas não fiquem impunes. Ou seja, para que não apareçam novos MCs que façam isso contra a vida de outras pessoas. Porque a gente sabe que o Anderson está tendo danos, materiais, morais. O Anderson está tendo danos. Vocês, como advogados, já sabem disso. E essa pessoa, não. Essa pessoa ainda apareceu num vídeo falando Lodovico, associando o Anderson a um personagem chamado Lodovico, que falando tudo que eu tenho é graças a você. Eu te amo, Lodovico. Graças ao que você fez comigo, eu hoje sou a pessoa que eu sou. Sabe? Então, assim, outras pessoas podem começar a praticar esse mesmo tipo de crime por conta da impunidade. Então, Beto, o que acontece? Os tribunais superiores já se posicionaram no sentido de que o clamor público não é causa que sente para a decretação de uma prisão. Então, assim, tem que seguir a risca ali, ao meu ver, o Código de Processo Penal, enfim, tudo que manda o procedimento legal. Mas, é o que realmente o doutor Diego falou. É um crime sem violência ou grave ameaça. Mas, existem medidas cautelares diversas da prisão que podem atender também a finalidade da lei. Entende? Por exemplo, a pessoa assinar mensalmente, entendeu? Comparecer em juízo. Exatamente. Proibição de viajar, proibição de recolhimento de passaporte. Essas medidas que, de alguma forma, induzem ele a parar de cometer qualquer tipo de crime. Mesmo que não seja uma prisão. Porque ele debocha da justiça, né, doutores? Ele debocha da justiça, doutores. E sem contar. A certeza da impunidade que ele acha que ele está impune, que ele vai sair dessa numa boa, ele debocha. Tem uma pergunta aqui, ó. Pode falar, doutor. As medidas cíveis, né, por conta das condutas, ele está perdendo o show por conta dessa entrevista. Isso aí já é uma outra situação na área cível, tá? Que envolve valores. Não envolve prisão, tá? Ó, tem uma pergunta aqui. Não é uma pergunta, é um questionamento. em cima de todas essas provas que já existem, poderia ser pedida a prisão dele? Não sei se vocês já responderam isso com a pergunta que eu fiz antes, mas existe alguma maneira dos advogados pedirem a prisão da pessoa? Olha, isso tudo, Beto, depende de uma aferição do delegado, entendeu? Depende mais do delegado do que dos advogados nesse momento. Do delegado, do Ministério Público, entendeu? Entendi. Quem entende, quem representa pela prisão preventiva nesse caso? Aí vai ser o delegado ou o Ministério Público. Aí vai depender do que eles entenderem lá na questão das provas. Desculpa que eu li uma mensagem aqui. Alguém botou assim, foi a Lu Botelho. Ah, não tem nem Vale Transporte que dirá passaporte. Desculpa. Aí, o Vale Transporte já não pode tomar, já não pode tirar dele. Doutores, quais são os próximos passos? Quais são os próximos passos? Não revela muita coisa, mas agora vai entrar essa nova, da coisa de sábado, não é isso? Sim. Representação lá sobre a entrevista de sábado, que aí vai ser um negócio de crime continuado, alguma coisa nesse sentido. E quais são os próximos passos? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para fazer com que a polícia tome uma iniciativa o quanto antes? porque isso é um prazo normal, tipo, o negócio foi colocado na delegacia dia 3 de fevereiro e a gente está até hoje ainda numa fase de investigação com todas as evidências já basadas, com todas as entrevistas colocadas à mostra para todo mundo. É normal esse prazo que a polícia está tendo de ficar de 3 de fevereiro até hoje, abril, chegaram a fazer em maio, já chegamos em maio, já estamos em maio e nem querem se transformar ainda, não foi oferecido a denúncia, não foi nada até agora. Isso é normal, doutores? Então, na prática, Beto, às vezes acontece, entendeu, de demorar mais tempo por conta de ter, de existir várias diligências, para poder apurar a autoria e materialidade daquilo ali e o delegado relatar um inquérito policial mandar para o Ministério Público que pode tomar as providências cabíveis. Existem meios jurídicos, quando fica muito evidente a falta de indício de autoria e materialidade que pode ser manejado também que é o habeas corpus. Que não é o caso, né, doutor? Esse não é o caso, pelo amor de Deus. A gente tem matéria a dar com pau aí, que sobra. Agora vocês talvez não possam até falar, mas eu como jornalista posso falar. Existe alguma coisa que eu posso fazer contra a polícia para que a polícia tome uma providência rápida em relação a isso? Para que não segure esse negócio tanto tempo? Os advogados podem entrar com algum tipo de ação pedindo para que a polícia tome uma atitude em relação a tudo que já foi apresentado, sabe? Não, na verdade pode impugnar através do habeas corpus para que o juiz tente... Não, para que, na verdade, pleiteando um trancamento da ação penal. Isso daí é uma exceção à regra da utilização do remédio constitucional do habeas corpus. Já mata o inquérito na origem. É, exatamente. Que é o que eu acho que é o que precisa agora, né? Porque a gente está há quase quatro meses com o negócio na delegacia. Sim, sim. É, mas nesses casos... A gente está falando de um artista. A gente está falando de um artista de verdade, que é o Anderson, né? A gente não está falando de uma pessoa comum. Não que as outras pessoas não mereçam o mesmo tipo de tratamento. Mas a gente vê, às vezes, alguns outros casos que são resolvidos em um mês, com menos provas, com menos evidências. Então, por que estender tanto esse negócio do Anderson de fevereiro até agora e a polícia não bate o martelo e não fala nada com todas as provas apresentadas, depoimentos, testemunhas, vídeos vazados, áudios vazados, tudo. Os advogados trabalhando. É isso que eu preciso entender. Na verdade, assim, quero deixar bem claro aqui também que nós, né, fomos contratados para oferecer a notícia de crime. Nós fomos contratados... Sim, lógico. A defesa complementar. A queixa crime é a queixa crime. Exatamente. Então, assim, a nossa parte, o que cabia a nós... Está sendo feito brilhantemente. Parabéns para vocês. A gente está fazendo. Agora, além disso, né, a gente não pode estar extrapolando a nossa atribuição. Então, assim, o que deu para fazer, né, ali, a gente fez. A gente adecou, né, os fatos que estavam acontecendo, a norma jurídica e trabalhamos, né. Agora, existem outras coisas, ao meu ver, como advogado, que podem ser feitas. mas é o procedimento normal. E outro processo. No processo que está correndo. É o procedimento normal, realmente, essa fase investigativa para eliminar, ela pode realmente demorar. Não tem nada de errado. Infelizmente, em alguns casos, se arrasta mesmo. Infelizmente, a gente não... Desnecessário, né, doutor? E a gente não pode impulsionar a polícia também, tá? É a discricionalidade policial. A gente não pode ir lá e ir obrigados a trabalhar. Infelizmente, tá? Isso aí já não é da nossa alçada. É uma coisa de... Bom... Ah, pode falar, doutor. Não, não. Acho que passou a pergunta que já perdi. Ah, escuta uma coisa. É uma dúvida que eu tenho. Ele foi... Vocês fizeram lá a denunciação galoniosa e a queixa de crime. Ele tem que ser chamado para isso, não é isso? Para tomar conhecimento disso? Ou vai um oficial de justiça na casa dele e entrega isso para ele? Então, na verdade, é nessa fase aí, é como eu falei, é uma fase pré-processual, né? Então, nessa fase é a intimação mesmo na delegacia. É, em relação a queixa de crime, pode ser que o juiz determine uma audiência preliminar. Só que, nesse caso, na pandemia, alguns juízes não estão marcando por conta da aglomeração. O procedimento correto seria esse, o agendamento de uma audiência preliminar. Só que, nesse momento, não estão tendo essas audiências por conta da pandemia, obviamente. mas, eu estou te falando do procedimento da queixa-crime, tá? Do procedimento da denunciação galoniosa, não. Aí, escuta, aí ele tomou conhecimento através da mídia, né? Porque foi repercutido por todos os jornais e sites a denunciação galoniosa. E aí, ele continua praticando esses crimes. Ele pode usar como desculpa que ele continuou fazendo que ele não tomou conhecimento disso? Pode, pode. Pode, porque, formalmente, ele não foi intimado ainda. formalmente, ele não tem conhecimento da... Ai, eu não posso abrir minha boca! Bom, ele ainda não sabe. Ele não sabe. Enquanto ele não foi intimado, ele não sabe ainda. Infelizmente, né? Sim. Você acha que a delegacia já entrou em contato com ele? Eu falei com alguém da delegacia esse ano passado e parece que ele tinha sido chamado. E foi antes da entrevista na rádio. Eu só vou confirmar isso direitinho para poder expor. Se ele já foi chamado, tudo bem. Se ele tomou ciência disso na delegacia, ele não podia ter permitido de novo. Sim, exatamente. Daqui a pouco, eu já passo isso para vocês para darem continuação a isso. Quero agradecer demais a presença dos dois. Muito obrigado. Sei que vocês estão na correria até fazendo aquela melhor trabalhinha que a gente precisa. Muito obrigado pela presença de vocês. Até uma próxima, se Deus quiser, em breve, para a gente dar uma solução real e final para esse caso. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela parceria. Uma boa noite para todos. Quero agradecer a todo mundo aí, meus amigos, que eu já estou vendo estar comentando aí. Valeu, galera. vocês são dez e um abraço, Beto, aí também. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.